Oi gente, tudo bem com vocês? Quem não me conhece, eu sou a Vanessa, sou professora, consultora de beleza natura, artesanha, entre outras coisas. No meu canal eu estou sempre trazendo vídeos novos para vocês. No vídeo de hoje eu vou trazer uma abertura de caixa referente ao ciclo 13, tá gente? Eu sempre trago essas aberturas para vocês que eu sei que vocês gostam. Quem não foi inscrito no meu canal, que se inscreva, que deixe seu joinha, não esqueça de deixar o joinha, comenta, compartilha. E é isso aí, vamos para o vídeo então. Bom gente, então vamos ver o que veio nessa abertura de caixa de hoje. É uma caixa só, eu já deixei certinho aqui para vocês, eu não tirei nada dessa caixa, então tudo que estava, está aqui ainda, tá bom gente? Por quê? Porque eu peço para minha pronta entrega, pouca coisa geralmente é de pedido. Quando é de pedido eu falo. Por exemplo, essa caixinha de sabonetes aqui é pedido, sabonete de cacau, minha cunhada pediu que meu irmão usa bastante, né? Desse sabonete. É muito bom gente e vale muito a pena. Eu deixei separado aqui para vocês, tá bom? Esse sabonete líquido íntimo gente, a gente usa muito aqui em casa, ele é muito bom, super refrescante, a fragrância maravilhosa, suave, sabe? Eu prefiro esse aqui do que o rosinha. Então olha que bonito que ele é. Eu pedi duas unidades para uso próprio, tá bom? Ele é muito bom mesmo, olha só a caixinha dele, mostrar para vocês a... Olha só. Duas unidades, estava num preço bom para mim. Eu pedi três combos desses sabonetes que estavam na promoção no ciclo 13, tá? Que estava com um valor melhor, que é a fragrância. ameixa, flor de baunilha, cereja e avelã, tâmara e canela. Então foram dois combos, tá gente? De três sabonetes, são dois, quatro, seis, tá certinho. Pedi um hidratante desse, creme para o corpo de 400ml de nosso pecão, que estava com um valor muito bom para mim, que estava mostrando lá no sistema. Pedi um desse daqui de cereja e avelã. Olha que lindo, gente, a embalagem dele. Vende muito bem cereja e avelã. Pedi dois desse daqui, que é o combo, né? Que é ameixa e flor de baunilha. Gente, eu amei essa fragrância. Eu particularmente gostei mais do que a de cereja e avelã, tá bom? Cada um tem o seu gosto. Pedi um desse kit que estava disponível, né? No ciclo 13, que é o deocorporal completo, mais dois refis. Eu tirei para mostrar para vocês a embalagem. Olha que lindo, gente. Caiaco feminino e esse aqui é o refil. Por que que é interessante comprar primeiro esse daqui, para a gente poder ter a válvula. Depois a gente tira, é só você girar isso aqui, essa parte de cima e colocar o outro refil, tá gente? Então, ó, vieram dois refis, uma promoção exclusiva. Aí o outro era, compra um caiaque, o deocorporal, né? Completo e dois refis. Olha só que bonito. Olha só o deocorporal completo. Que lindo para fazer kit, gente. Olha. Muito bonito mesmo. Eu pedi um de cada, tá? Desse kitzinho. Pedi mais um hidratante da Mamãe Bebê. Eu já tinha pedido no ciclo anterior, resolvi pegar agora, que estava com preço bom também. No ciclo anterior eu peguei no Espaço Digital, se eu não me engano. Agora eu peguei na revista mesmo. Peguei um Body Splash, cereja de avelã, fragrância maravilhosa. E peguei um Body Splash de ameixa e flor de baunilha. Maravilhoso também. Vieram três amostrinhas aqui da polpa de castanha. Veio também três amostrinhas do Luna Coragem, três amostrinhas do Essencial Exclusivo Feminino, fragrâncias maravilhosas. E veio também a revista do ciclo 16, tá, gente? Que já é a novidade aí, né? Com o novo creme, com o novo creme para o corpo, acerola e hibisco na capa, tá vendo? Então, esse foi o meu pedido. Não foi um pedido muito grande, mas é um pedido que traz o que eu vendo, que traz coisas essenciais com muitas promoções boas, tá, gente? Sempre façam pedidos conscientes, o que vocês podem pagar. Não, enfim, a cara, não fiquem endividados. E eu sempre trago a abertura de caixa aqui para vocês com o que eu peço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixe seu joinha. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.